Os agentes, com o mandado de condução coercitiva, tiraram o ex-presidente Lula da sua casa, por volta de 6 horas da manhã, e levar para o aeroporto. Você consegue imaginar muita coisa, né? Condução coercitiva, na verdade, é uma espécie de detenção momentânea. Então, a pessoa é obrigada a acompanhar o agente e ser questionada sobre assuntos diversos. Ela pode, em tese, até ficar em silêncio, mas é uma privação da liberdade de locomoção. Qual foi a justificativa dada pelo Ministério Público e pelo juiz Moro para a condução coercitiva do ex-presidente Lula? Seria para preservar a segurança do ex-presidente Lula. Ser privado da liberdade está longe de ser confundido com uma sensação de segurança. Então, é uma fundamentação que não tem nenhum respaldo legal. A lei só permite a condução coercitiva se você é intimado para depor e deixa de fazê-lo. Aliás, o Ministério Público Federal tenta justificar também a arbitrariedade ocorrida na sexta-feira passada no fato de já terem realizado 117 conduções coercitivas. Então, eu fico me perguntando se a prática da arbitrariedade acaba por legitimar a arbitrariedade. Veja, o ex-presidente não é réu, não é acusado porque não tem ação. Simplesmente se tomou conhecimento desse procedimento investigatório no âmbito da Lava Jato a partir da ordem de condução coercitiva que foi emitida pelo juiz Moro. Eu quero discutir o fato de que ele não poderia estar no caso. Não poderia estar no caso por não ser o juiz natural. Você tem hoje uma delimitação já estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal daquilo que pode estar no âmbito da Operação Lava Jato. A despeito disso, há uma constante tentativa dos membros da Força-Tarefa de ampliar a competência da vara de Curitiba, do Ministério Público do Paraná. No que tange a essas duas propriedades, o sítio de Atibaia e o famoso triplex do Guarujá, é evidente que eles não têm nenhum tipo de relação com a Operação Lava Jato. São fatos absolutamente estranhos, seja ao local onde atua o juiz Moro, seja ao tema das investigações. Houve, ao longo da semana anterior, um intenso burburinho de que poderia estar sendo deflagrada uma nova fase da Operação Lava Jato que poderia envolver o ex-presidente Lula. Além de haver material da imprensa relatando essa possibilidade, o próprio Instituto Lula havia recebido, na quinta-feira, uma ligação do jornal Estado de São Paulo, perguntando se teria procedência um burburinho sobre uma nova fase da Operação Lava Jato. Eu não tenho nenhuma dúvida de que houve uma ação orquestrada ali da imprensa com o objetivo de preparar o ambiente. Então, essa antecipação da revista com uma delação que o próprio delator não reconhece a autenticidade do documento, associado a um jornal nacional que dedicou mais de 17 minutos para falar do ex-presidente Lula. Quer dizer, isso ocorrer na véspera, eu custo a crer que seja uma mera coincidência. A prática de vazamentos, ela se tornou uma praxe nessas grandes operações. Você acaba permitindo que a opinião pública faça um juízo de valor sobre uma pessoa sem conhecer o outro lado, sem conhecer a realidade dos fatos. Você tem medidas arbitrárias, como foi a condução coercitiva, que deixam de ser questionadas porque a sociedade acaba formando uma opinião equivocada sobre uma pessoa com base nesses vazamentos unilaterais. Eu fiquei sabendo na sexta-feira, quando os agentes chegaram à casa do ex-presidente Lula, na casa de um dos filhos do ex-presidente, a porta ficou totalmente avariada, depois de ser chutada por várias vezes pelos agentes. Em outros lugares, eles entraram sem mandado, por exemplo, nas empresas do Luiz Cláudio, o mandado se referia a uma empresa diversa e com endereço diverso. Mesmo assim, eles entraram e fizeram busca e apreensão. A medida de força não ficou restrita ao ex-presidente Lula. Ela alcançou todos os filhos do ex-presidente Lula, alcançou o Instituto Lula, alcançou a empresa de palestras do ex-presidente, alcançou colaboradores do ex-presidente. O que ocorreu foi uma devassa. Levaram computadores, documentos, sem qualquer critério. Não foi à toa que essa decisão gerou uma reação espontânea de praticamente toda a comunidade jurídica, de ministros do Supremo Tribunal Federal a advogados, juristas, a uma medida de força tomada fora daquela hipótese que a lei autoriza. No final, ela tinha por objetivo buscar esclarecimentos sobre situações já esclarecidas. As outras pessoas que tiveram a condução coestiva também foram questionadas sobre esses mesmos fatos que já estavam respondidos. Até as autoridades presentes já sabiam as respostas que ele havia dado em outros procedimentos, em outros depoimentos. Sempre que o ex-presidente Lula foi chamado para prestar esclarecimentos, ele nunca se negou a fazer. Por isso mesmo que nós entendemos que foi despropositada e arbitrária essa iniciativa do juiz Moro de fazer uma condução coercitiva sem ter chamado previamente o ex-presidente para prestar o depoimento. E o ex-presidente agiu com muita tranquilidade também, a despeito da indignação de estar submetido a uma ordem arbitrária. Mesmo como investigado, ele não é réu e muito menos condenado. Então, não existe nada que possa impedi-lo de fazer as atividades políticas normais que ele sempre fez. Legenda Adriana Zanotto